Eu queria agora chamar pra falar um companheiro, pedi até pra Marinho pra fazer essa apresentação porque antes de mais nada eu queria dizer que é um patrimônio do PSOL, em especial um patrimônio do PSOL de São Paulo é um orgulho ter esse companheiro que ele estando conosco porque antes de qualquer coisa esse companheiro é hoje o coração de ferro do PSOL que é o que chama companheiro internacionalista, nossa grande figura do PSOL de São Paulo, o companheiro Pedro Juentes pedi uma salva de palmas, o companheiro Pedro Juentes, o companheiro de uma cirurgia e tá aqui com o ativo com o centro pra falar tudo isso Obrigado Eu acho, como falava a companheira Mariana quando começou Estamos fechando um momento e começando outro Vimos fazendo e organizando esta grande convenção, faça um marco Logramos esta grande convenção E agora a luta é mais difícil, mais linda e para fora Agora a luta nossa, de todos nós, encabeçado por Janassi e detrás de Janassi é contra a empreiteira, é contra o grande capitalista que tem esta cidade vera Submetida à especulação imobiliária, submetida à discriminação Submetida à desigualdade, submetida aos postos de saúde que fazemos fila de 12, 13 horas para ser atendidos Submetida à educação, onde falta creche, falta tudo Porque quem tem tudo aqui, só o de Bairro Jardim, o grande capitalista da Avenida Paulista Que governa São Paulo e governa muito o Brasil Mas, nesta batalha que nós temos, nesta luta, eu sou muito otimista Eu acho que vamos ganhar, vamos ganhar nesta eleição A gente não sabe quanto A gente não sabe a quantidade de votos também que vamos atingir Mas eu tenho certeza que vamos ganhar Porque o nosso partido, e cada um de vocês Vai sair desta eleição muito mais forte que antes A gente vai sair fora de si E o PSOL, companheiro, não termina na eleição O PSOL é o futuro do país Este país, este país, não tem outro futuro Se nós, os companheiros do PSB que nos estão acompanhando agora Se nós, não há saída neste país Se nós fortalecendo alternativa de esquerda A alternativa radical Como falou Luciana Gelro Que hoje está protagonizando na Europa Um momento muito importante No mundo tem crise No mundo tem crise Nós sofremos a crise Mas também tem primavera No mundo tem uma primavera É a primavera que começou nos países árabes É a primavera que está na Europa De jovens protestando Ocupando praça Ocupando ruas É a primavera dos sindicatos Rejeitando os planos de ajuste Votando contra o ajuste agora em Grécia E essa primavera chega ao Brasil O Marcelo Freixo é a primavera Em Rio de Janeiro É a primavera que recorre o mundo Em Rio de Janeiro E nós temos que ser a primavera paulista Janassi, PSOR, PSB É a verdadeira primavera paulista É o novo É o novo Que enfrenta a minha política Por isso Todos juntos Agora Con nosso futuro nos amamos Vamos para a frente Obrigado Janassi Por esta perspectiva Que é de todos Aplausos 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 Aplausos